O nono ano de enfermagem da FASP de Rolim de Moura vem fazendo um trabalho aqui de ajuda nas clínicas e policlínicas de Rolim de Moura. Antônio Carlos, preceptor, vai falar desse trabalho que foi feito aqui na policlínica. Antônio, que trabalho é esse? Que sala é essa que foi feita aqui? A gente está vendo aqui, parece que é uma sala de acompanhamento das crianças, quando as mães vêm e trazem aqui para a policlínica. Bom, esse aqui é um projeto dos acadêmicos da Faculdade de São Paulo. Eu sou preceptor, enfermeiro Antônio Carlos, certo? Essa aqui é uma salinha de puericultura. O que é uma sala de puericultura? Onde as mães vão acompanhar o desenvolvimento dos filhos, tá certo? Elas vão chegar, vão medir, vão pesar, vão estar acompanhando diariamente o peso, o desenvolvimento das crianças, tá certo? E o objetivo dessa salinha é justamente para isso, foi criada para esse conceito, tá? Os acadêmicos criaram, vão agradecer ao Gerso que nos concedeu a salinha para a gente poder estar fazendo esse projetinho. E a gente queria agradecer aqui também todos os envolvidos no projeto e desde já as portas estão abertas para as mãezinhas que quiserem vir e fazer acompanhamento. Aqui, como vocês viram, tem bastante, tem brinquedo, tem uma TV, tem letrinhas, tem desenhos para eles pintarem. Então, o acolhimento aqui vai ser muito bom, muito especial pelos funcionários aqui da policlínica.